Participação especial de celebridades Além de possíveis participações especiais, celebridades podem ter expressado seu amor pela série publicamente e adaptações internacionais. Mortified pode ter sido adaptada em outros países, levando a versões internacionais da história a colaborações artísticas. Artistas podem ter contribuído com a trilha sonora ou participado de episódios especiais Conexões com outras produções Pode haver conexões ou referências a outras produções australianas na série Retorno ou Reunião. Os fãs podem ter expressado o desejo de um retorno da série ou uma reunião do elenco ao longo dos anos.